A paz da igreja, o Carlos consegue acender aqui, acendeu já, eu que estou com a vista ruim mesmo, para mim estava apagado ainda, amém, abre a tua bíblia aí, em João, Evangelho de João, capítulo 12 e verso 24, hoje a gente vai pegar dois versículos aqui, no dia 25 de outubro eu ministrei sobre identidade e propósito e falei também que para a gente alcançar o sucesso pleno na nossa vida, em qualquer área da nossa vida, a gente precisa ter três coisas bem definidas, identidade, propósito e missão, e hoje para completar a mensagem do dia 25 de outubro eu vou falar sobre missão, e os dois versos que a gente vai ler hoje vai falar sobre semente, e eu queria que você prestasse muita atenção porque o sucesso na vida de qualquer pessoa ele é algo natural, se você não está tendo sucesso no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida espiritual, você está indo contra o que é natural, diz assim, na verdade, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto, o segundo texto está em Marcos, aí pertinho, capítulo 11, versos 12, 13, 14, para quem está no Youtube aí, para quem está assistindo online, se puder compartilha, porque você vai entender porque que eu estou te pedindo isso, no primeiro verso que eu li, falava de Jesus falando ali aos discípulos, e ele fala, e Jesus o tempo todo ele vai falar, e ele vai fazer paralelos, ele vai traçar exemplos, para explicar coisas que precisavam ficar bem claras na cabeça daqueles homens que andavam com ele, e aqui Jesus mais uma vez vai falar, só que agora diferente, de uma forma diferente, agora Jesus ilustra, da primeira vez ele conta algo, ilustrando, e as pessoas tinham que imaginar o trigo, a semente e tudo mais, nesse segundo momento Jesus, vai contar assim, e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos, e Jesus falando disse a figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti, e os discípulos ouviram isso, tem duas coisas aqui, nesses dois versículos que a gente precisa entender, e precisa ficar gravado na manhã desse domingo, lá no primeiro verso, a primeira coisa que você precisa entender, e que precisa estar gravada em você, é quando fala assim, o tema da mensagem de hoje é vivo demais para frutificar, a gente tem que entender que, lá no João 12, 24, as palavras que você tem que colocar em negrito, aí na tua bíblia, é, se não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto, aqui Jesus está fazendo um alerta, quer dizer, a gente precisa morrer para frutificar, quem está muito vivo, não dá fruto, e já já vou explicar, você vai falar, nossa Martina, mas eu estou vivo, estou respirando, mas não é esse vivo, não tem a ver com a nossa vida natural, mas tem a ver com o vivo, a carne muito viva, no segundo texto, se a gente for prestar bem atenção, nesses três versículos, três coisas que você precisa grifar na tua bíblia, era uma figueira que tinha folhas, e Jesus viu de longe, então de longe, Jesus já viu já, que ela estava sendo bem tratada, porque o que tem folha, o que está seco, não tem folha, não tem nada, só tem galho, mas ele viu que tinha folha lá, e aí uma segunda observação, né, ela não tinha figo, porque não era tempo, será que ninguém parou para perguntar assim, poxa, Jesus era da região, Jesus já foi menino um dia, e com certeza ele subiu em pé de figo, ele sabia qual que era o tempo, qual que era o momento que aquela árvore podia dar, Jesus, Jesus não estava perdido naquela cultura, ele sabia exatamente que pé era, o que dava, e em que tempo dava, mesmo assim Jesus usa aquele momento para explicar algo para aquelas pessoas que andavam com ele, e aí ele vai falar o seguinte, nunca mais dê fruto, né, nunca mais ninguém vai comer fruto de você, o problema é que imagina a cena, Jesus está conversando com o pé de árvore, e aí as pessoas que estão com ele ali, estão observando, naquele momento Jesus está usando uma regra dentro da psicologia que a gente usa até com os filhos da gente, né, já viu, já deve ter visto na rede social, quando a mãe está dando papá para a criança, e aí a criança recusa, aí ela pega o ursinho, coloca do lado, papá, o ursinho faz que não, e ela bate, bate, bate no ursinho, aí volta, e a criança come, isso chama contra-intuição, ou seja, você mostra algo que a pessoa não deve fazer, e naquele momento ali ele estava mostrando para os discípulos, ó, se vocês não frutificar, né, exatamente o que foi falado ali para o pé de árvore ali, que vocês podem estar achando uma loucura, é o que vai acontecer com vocês, existe gente que está sendo bem tratado na igreja, está sendo bem tratado no trabalho, está sendo bem tratado na família, né, está frondoso, cheio de folha, mas não está dando fruto, e no momento em que a gente não dá fruto, a gente não conhece a natureza pelo qual a gente foi criada, porque dar fruto faz parte da missão, quando a gente entende quem é, e a gente conhece o nosso propósito, a missão é frutificar, não existe outra missão para você, em qualquer área da tua vida que não seja da fruto, toda mulher foi feita para ter filho, todo homem foi feito para ser bem sucedido, do mesmo jeito que toda criança foi feita para crescer, existem coisas coisas que nos cercam que são naturais, e você não vai parar isso, a menos que você queira, o problema de pregar algo assim é que as pessoas param para pensar e elas começam a analisar o quão egoísta a gente é no momento em que a gente olha para trás, olha para o seu 2020, nós estamos em novembro, final de novembro, olha para o seu 2020, pega lá em janeiro, primeiro de janeiro, quando a gente falou assim, que a gente ia fazer regime, que a gente ia fazer isso, que a gente ia fazer aquilo, e de repente nós estamos em novembro, e praticamente 80% daquilo que a gente falou que ia fazer não aconteceu, a gente não conseguiu ser bem sucedido, quando ser bem sucedido é algo natural, é algo que acontece na nossa vida, esse tempo atrás eu falei para uma pessoa que eu tinha alcançado todo o sucesso que eu precisava, e a pessoa olhou para mim e falou para mim assim, mas como assim, você não tem um carro importado, você não tem uma casa luxuosa, e quem falou para você que ser bem sucedido tem a ver com isso, ser bem sucedido é ter coisas que nem o homem, nem a morte, nem ninguém pode te tirar, ser bem sucedido tem a ver com coisas que o tempo não apaga, ser bem sucedido tem a ver com coisas que você conquistou, que você leva com você, já viu alguém levando fazenda, levando carro, levando alguma coisa para o caixão? aposta aqui que ninguém viu, justamente porque essas coisas não demonstram uma vida de sucesso uma vida de sucesso está baseada naquilo que você leva com você, com aquilo que você é, e não simplesmente com aquilo que você tem naquele momento, porque ter é temporal, é passageiro sucesso de uma missão acontece quando você faz sucessores, e aqui a gente volta a falar do fruto, sucesso tem a ver não só com ser bem sucedido, como fazer pessoas bem sucedidas, como fazer frutos, a árvore mais disputada do quintal pode ter certeza, não é aquela que você pode subir, não é aquela que faz sombra, a árvore mais disputada do quintal é aquela que dá fruto, todo mundo aqui já foi criança um dia, lembra daquele pé de mangueira, aquele bem bonito, que quando as mangas começavam a fazer aqueles cachos, você já ficava de olho e todo dia você vigiava para ver se amarelava a manga, para o passarinho não chegar antes de você, é esse fruto, é essa forma que você tem que assumir, é assim que as pessoas têm que te ver, o problema nosso, o problema da maioria das pessoas é que a gente se alimenta, a gente cresce, a gente fica frondoso e cheio de folhas, mas a gente para por aí, quando na verdade o natural e a melhor fase da nossa vida é frutificar, quando a gente entende que a nossa missão é frutificar, não tem como ficar parado só se alimentando, não tem como ficar só sentado dentro da igreja, ouvindo, 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 sem trazer ninguém para cá, quando a gente entende que frutificar é uma missão, é natural e é muito bom, não tem como a gente ficar sem falar de Jesus, mesmo com pandemia, mesmo com qualquer situação que pare o mundo, nada pode te impedir de frutificar, nada pode te impedir de falar, se todo mundo entender qual é a missão individual e comum para todo mundo, todo mundo, não ia ter igreja vazia, não só nessa cidade, como também no país, como no mundo, e se essas pessoas entendem o propósito natural da vida delas, a gente ia ter que começar a fazer cultos em estádios, porque a coisa ia ficar pequena, já pensou, pastor, em dirigir um culto lá no Manduzão, já pensou um dia que tivesse que juntar todos os cultos da igreja e de repente você não conseguir comportar? Por que que isso não acontece, Martinelli? Porque a gente não entendeu nossa missão, a gente não entendeu que frutificar é muito melhor do que se alimentar. A missão de Jesus sempre foi salvar, ele tinha na missão, no propósito dele morrer e ressuscitar, mas o sucesso da missão de Jesus não foi quando ele morreu e nem quando ele ressuscitou, mas foi quando os discípulos saíram e alcançaram você que está aqui hoje. Jesus soube fazer sucessores, ele fez de onze camarada atrapalhado entender que eles precisavam frutificar e é por isso que eu e você somos chamados cristão. Foi por causa do fruto que foi sendo gerado naqueles homens e as pessoas que foram vindo depois que foram frutificando e vieram depois frutificando que chegou na gente. O problema é que não pode parar na gente. Se a gente não se levantar e não começar a frutificar, o evangelho morre. Imagina depois que Jesus morreu, ressuscitou, se aqueles onze homens tivessem se acovardado e se escondido, se eles não tivessem entendido qual a missão Jesus tinha deixado para eles, o que você acha que seria de você hoje? Porque uma coisa que é fácil de notar, ficou muito mais difícil falar do evangelho de Jesus depois que Jesus morreu. Ficou muito mais difícil. Porque dali para frente existia uma guerra e uma perseguição declarada. E mesmo que a missão fosse mais difícil, quem entendeu que precisava frutificar, era só mudar de terreno. Por isso eles iam de lugar em lugar e por onde eles passavam dava frutos. Por onde eles passavam frutificava. A Bíblia vai falar que Pedro em um único sermão frutificou. Uma única palavra sua com o atendente da quitanda, com o motoboy na hora de pegar um lanche, com Deus abençoe para o cara do Uber, pode mudar a vida dele. O problema é que a gente foi crescendo e foi ficando egoísta. A gente foi crescendo na igreja e foi ficando aquele negócio da salvação individual. Então eu só estou preocupado comigo. Quando ir para o céu é algo coletivo. aqui a gente tem que entender que a gente precisa morrer para a nossa razão para frutificar paz na nossa vida. Às vezes a gente vai ter que deixar a razão de lado para ter paz. Às vezes mesmo estando certo, você vai ter que morrer para a tua razão, sabe? Engolir aquilo para ter paz. Você vai ter que morrer para a tua carne para ver o teu espírito frutificar. Você vai ter que morrer para as suas vontades para entender o que significa vontade soberana de Deus. Há umas duas semanas aconteceu algo lá em casa e é por isso que a gente precisa estar o tempo todo ligado em ouvir Deus. Estava chovendo e aí no meio daquela chuva eu mandei uma mensagem para a Vânia. Vânia, toma cuidado, né? Porque Pouso Alegre, o trânsito é muito complicado e quando chove fica pior. Então toma cuidado. Acabei de mandar mensagem e a Vânia me liga. Falei, bateram em mim. Aí eu fiquei preocupado, né? Porque o carro, eu não ligo. Eu falei, mas você está bem? Não, está tudo tranquilo. Só bateu do lado e tal. Eu fui entrar e o moço veio e bateu ali do lado. Mas ele passou todos os dados, falou que vai pagar os custos e tudo mais. Aí beleza. Ela chegou em casa, ela falou assim, liga para ele, né? Tenta negociar o que precisa arrumar. Razão. Aí eu peguei o telefone e mandei um áudio para ele. Falei, ó, fulano, minha esposa chegou aqui, falou que bateu no carro, tal, tal, tal. Quando é que a gente vai ver a questão do concerto, né? E tudo mais. Eu não posso deixar o carro muitos dias em oficina porque ela depende do carro, ela é professora, né? Particular e ela depende do carro para ter o dinheiro. Ela recebe por aula. Se ela não dá aula, ela não recebe. E mandei um áudio totalmente na razão. O rapaz do outro lado me respondeu, falou assim, ô Martinelli, me passa, né? Tem o endereço e tudo. Que a gente vai ver, eu levo num funileiro da minha confiança, isso, aquilo, a gente vai ver. Talvez leve alguns dias sim, mas a gente vê uma forma e tudo mais. Quando eu peguei o telefone que eu fui mandar o segundo áudio para ele, Deus falou comigo, falou assim, morre para a razão, para ter paz. E aí eu falei assim, não é possível, estou ouvindo coisa, né? Aí aquela voz veio e falou comigo de novo, você não precisa ter razão, vai lá e olha para o carro. Eu fui lá, olhei para o carro, eu falei, onde que bateu? Ah, foi aí, não sei o que, o farol não está funcionando. Eu fui lá, passei a mão no carro, tem sim, um amassadinho, uns riscozinhos ali, um risco ali que dá para perceber, mas eu subi de novo, peguei o telefone, mandei um áudio para o mesmo rapaz, falei para ele assim, o nome dele é Igor, estava trabalhando como Uber. E aí eu falei para ele assim, ô Igor, faz o seguinte, desculpa pelo primeiro áudio que eu te mandei, me perdoa, seca o teu trabalho, vai ganhar o pão para a tua casa, para a tua família. Deus te abençoe muito, que o seu dia hoje seja frutífero, que Deus possa te abençoar, Deus abençoe muito a tua vida, viu? Não esquenta a cabeça, trabalha em paz, não foi nada, né? Foi só ali uma reladinha e fica tranquilo, segue o teu dia, não precisa nem pensar mais nisso. Quando ele estava nas corridas e tal, quando ele me respondeu algumas horas depois, ele me manda uma mensagem assim, em áudio. Pais de Cristo, irmão. Nossa, que bom saber que você é evangélico. Eu também sou, sou aqui da igreja do pastor Fausto. Mas vê aí, vê quanto fica, né? A gente vai arrumar e tal. Eu falei, meu irmão, fique em paz. Fique em paz porque eu estou em paz. Às vezes, a gente, nessa coisa do que a gente tem que fazer valer direito, que a gente tem que fazer, a gente está muito vivo demais para pregar o evangelho. Foi o Igor lá que já conhece o evangelho, mas podia ser outro. Podia ser uma outra pessoa que não conhece Jesus e, de repente, ele olhar para a gente no dia lá de arrumar o carro e falar, nossa, um povo evangélico, povo que fala de amor ao próximo e tudo, nessa coisa com bem material. Às vezes, você vai precisar morrer para algumas razões na tua vida, para ter paz. Às vezes, a gente vai precisar deixar essa carne nossa rebelde, ruim, maledicente, morrer para que a gente possa viver em paz. Às vezes, no teu casamento, para ele começar a frutificar, você vai ter que deixar de ter razão algumas vezes. Você vai ter que parar. E o problema é que nós, homens, vamos ter que parar mais ainda, porque as mulheres não param. Lá em casa, de tanto eu reclamar que a Vânia falava muito, a Pâmela fala o dobro. E essa semana, ela mostrou uma habilidade nova. Ela começou a falar dormindo. Eu estava falando com a Jéssica ali que eu mal dormi essa noite. Porque era 4 horas da manhã. Elas foram dormir umas 11 horas. Era 4 horas da manhã e estava eu pedindo para a Pâmela ficar quietinha, porque eu precisava dormir. O problema é que ela estava dormindo e eu estava acordado. E é um tal de, pega o slime lá, vamos dividir. Não, devolve aqui que essa boneca é minha. E eu lá acordado, apaziguando a briga, não sei de quem com ela. E às vezes, né, a gente vai ter que deixar de ter razão no casamento, na criação dos filhos. Às vezes, no próprio trabalho. Você vai ter, às vezes, que deixar algumas coisas cair no esquecimento para você ser bem sucedido. Para você ver a sua missão de frutificar acontecer. Eu sou a pior pessoa do mundo para cobrar os outros. Os outros, acho que, sei lá, às vezes até leva a gente como tonto, porque às vezes eu trabalho, faço algumas coisas. E aí a pessoa não paga, eu também. também não cobro. Porque quem está devendo é ele, né? Não sou eu. E aí se ele lembra bem, se ele não lembra, a Vânia que muitas vezes acaba cobrando. Mas às vezes se eu for levar só pela razão, pela razão, pela razão, eu vou ficar bravo. Mas se eu for entender, né, algumas coisas, quem está devendo é ele, não sou eu. A preocupação tinha que estar com ele, não comigo. Então eu fico em paz. Muito melhor ter paz do que ter razão. Voltando lá agora em Marcos 12, 11, 12, 14. Jesus, ele sabia exatamente de que árvore ele estava falando, ele sabia exatamente de que fruto ele estava falando, ele era da região, ele conversa com a árvore justamente para ilustrar algo que ele queria que os discípulos entendessem. Quando Jesus faz tudo isso, ele está falando para a gente assim, gente, importa muito mais o fruto, né, do que tudo que você possa fazer na tua vida. Você pode viver uma vida, né, toda certinha ali na igreja. Você pode estar todo domingo, toda quarta, todo dia que o pastor convocar aqui. Você pode, né, ser uma pessoa que ora de manhã, de tarde e de noite. Mas a sua missão não vai ter sentido nenhum se você não frutificar e se isso for só para você. Não tem razão nenhuma você não frutificar. Você ser uma ovelha é estéreo. Ter esterilidade, né. Para gerar. Imagina, o pastor vem aqui, né, alguém um dia orou por você. Morreu o tempo dela para viver um tempo na tua vida para você estar aqui. Te colocou aqui como semente. Você cresceu, foi alimentado, foi regado, foi adubado. O pastor, a igreja, né, investiu tempo em você para você ficar plantado aqui dentro sem dar fruto nenhum. É chato ouvir isso. Porque enquanto eu estou falando isso, algumas pessoas vão lá em janeiro de 2020 e vai perceber que a gente está em novembro e você não frutificou. O problema é quando a gente está falando desse fruto, Jesus falou lá que não tem tempo. É em tempo e fora de tempo. É natural você frutificar o ano todo. O problema é a gente correr contra a natureza do frutificar. Quando a gente começa a entender a questão do fruto, a gente vai entender que toda árvore pode ser linda, grande, florida. Se ela não for abundante, ela não muda o cenário em volta dela. Todo pé de fruta, ele só tem vida quando ele está frutificando. Repara para você ver. A mangueira passa o ano todo lá com folha e tudo mais. Mas é no momento em que ela começa a dar manga, que ela fica rodeada de passarinho, maribondo. É o momento em que a vida acontece ali em volta dela. Moleque tacando pedra, dando bambuzada. Porque no momento que você estiver dando fruto, não pense que vai ser flores, não. Quando você estiver dando fruto, você vai tomar muita bambuzada, muita pedrada. O importante é frutificar e se manter firme. E o fruto que entender o propósito dele, ele vai ficar agarrado ali até o momento de amadurecer. E no momento em que ele amadurecer, ele vai se soltar na hora certa. A gente não precisa puxar, não. Ele se solta na hora certa. E no momento em que ele cai, ele perde aquilo que a gente consegue ver. E sendo só semente, ele volta a ser árvore. E aí ele vai crescer de novo. E ele vai frutificar. A semente que não entendeu, o fruto que não entendeu, ele vai ser tomado. E não vai ficar ali. O fruto que não entendeu, ele vai apodrecer. Vai cair sobre a terra e não vai virar árvore. Ele vai ser semente a vida inteira. É aquele tipo de gente que vem para a igreja e fica o tempo todo sendo cuidado, 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 cuidado. Mas não cresce, não amadurece, não vira semente, não cresce, não frutifica. Quando a gente entende que semente fala de fruto e morrer fala de frutificar, a gente olha lá para aqueles grandes influenciadores daquele tempo e a gente vai ver que Pedro teve que enterrar aquele homem valente que cortava a orelha dos outros para nascer um cara que, de tanto entender a missão, o propósito dele, ele não só frutificou, como no dia de morrer ele falou. Ele falou, eu não sou digno de ser crucificado que nem o meu mestre. Muita gente fala de Paulo, a gente vai reconhecer Paulo, assim como a Stephanie falou, a gente vai reconhecer Paulo como um dos grandes homens que implantou igreja, que aconselhou igrejas, líderes, e até hoje a gente fala de Paulo nos cultos de ensino na quarta-feira. Um dos grandes nomes quando a gente fala da igreja é Paulo. Mas imagina, Paulo frutificou tanto, tanto, tanto que alcançou a nossa vida. Mas para Paulo frutificar, Estevão foi a semente que morreu. Foi Estevão a semente enterrada para que Paulo nascesse e frutificasse. Existiram pessoas que morreram por você e não foi só Jesus. Jesus morreu para te dar salvação. Mas existem pessoas que mataram o tempo, a vida, coisas na vida dela intercedendo por você. Se você está aqui hoje, alguém um dia morreu por algumas coisas para que você estivesse aqui. A minha mãe, quantas vezes eu cheguei da balada e quando eu passava pela porta da sala, eu tinha que cruzar a porta do quarto dela para ir para o meu quarto. Quantas vezes eu chegava às seis horas da manhã e quando eu passava pela porta dela, eu via só os pezinhos na beirada da porta. Ela não podia estar dormindo, ela não podia estar descansando, né? Às vezes tinha tido uma semana pesada, tinha trabalhado bastante, ela não podia. Ela tinha esse direito. Mas ela tirava aquilo que era dela para dar para mim. E quanto pai não faz isso hoje? Quantas vezes você que é pai não tirou seu para dar para os seus filhos? Quantas vezes a gente não tirou da gente? A gente morreu para as vontades da gente. De comprar um tênis para a gente para comprar um tênis para o filho. O problema é que esse conceito só se encaixa na gente quando a gente quer, quando é conveniente. Quando a gente fala de amor ao próximo, as pessoas escolhem o próximo. Ele quer escolher quem é o próximo que ele vai amar. E a gente não pode ser seletivo porque Jesus não foi. Tem gente que abandona a igreja falando que a igreja está cheia de gente ruim, cheia de gente hipócrita, cheia de gente... Eu já cansei de ouvir isso. O tipo de gente que eu mais aconselho é gente que está fora da igreja, falando que dentro da igreja está cheia de gente hipócrita. De gente isso, de gente aquilo, de gente aquilo outro. A minha resposta para todos eles? O que você achou que você encontra lá? Você acha que Jesus morreu por quê? A igreja é um centro de treinamento para chegar no céu. Não tem ninguém perfeito lá. Tem uns que, né, tem níveis. Tem uns que já estão melhorzinhos. Tem outros que estão ainda balançando. Tem uns que vão levar a vida inteira. Para melhorar. O problema é que você saiu de lá de certo porque você é muito santo. E nesse nível de santidade você nem devia estar mais aqui. Você devia ir para o céu direto. Porque é no céu que tem gente perfeita, gente santa. E aí a pessoa, alguns se ofendem. Porque fala assim, não, não estou falando que eu sou santo. Estou falando que lá está cheio. Falei, se junta lá. E vai tentar melhorar. Outros têm um choque de realidade porque a gente está vivendo um momento do evangelho em que você não deve ficar maquiando, né? Ficar apalpando o ego de ninguém, não. A gente está vivendo os últimos dias. Não é mais tempo de ficar falando a verdade, né? Com todo o cuidado, com todo o mimo, não. Você tem que falar a verdade e pronto, acabou. Não existe mais tempo. Para para pensar. Jesus está chegando aí e a gente está com um cuidadinho para não machucar, para não magoar, para não falar a verdade. A minha filha tem quatro anos. E lá em casa funciona assim, ó. Quando a mãe vai pôr para dormir, né? Está cansada, trabalhou o dia todo. Aí a Vânia vai lá, convence ela, né? E tal, e pega e põe na cama. Aí ela fala, ah, eu quero o leite. Aí vai lá, arruma o leite. E faz isso, e faz aquilo. Isso aí vai em média umas duas horas. Aí quando a Vânia fala assim, ó, hoje eu não dou conta. Hoje eu estou muito cansada. Vira, e a Vânia parece ter um botão, né? Ela fala assim, eu estou cansada. Eu acho que eu vou dormir. Ela vira para o lado. Eu falo, gente, como é que pode? Eu com dificuldade de dormir, vou dormir quatro, quatro e pouca da manhã, e a mulher vira para o lado e desliga. E aí a Pâmela já entende que quem vai pôr ela para dormir sou eu. E a realidade muda. Vai lá, deita, vira para o lado e dorme. Mas papai... Vai lá, deita, vira para o lado e dorme. Mas pai, não sei... Eu vou falar de novo? Não, não, não precisa não. Eu vou exemplificar aqui. A Vânia é aquela pessoa que está pregando o Evangelho. Está tentando frutificar com todo carinho, com todo cuidado. Aí a pessoa fica cheia de argumento. Eu sou aquele cara que vai falar para a pessoa, ó, Jesus está voltando, e aí? Está afim de ficar? Está afim de ir? Ah, mas estão falando que Jesus... Na dúvida, você vai ficar ou vai ir? O problema é que o método que eu tenho usado dá muito mais resultado. Porque as pessoas, elas estão num tempo em que você não precisa ficar apalpando, com medinho. É de tanto ficar com medo, de tanto ficar agradando, que a gente criou uma geração fraca. A gente fez uma geração de jovens, uma geração de adulto fraco. de gente... Já teve gente que chegou para mim e falou que estava terminando um casamento de 30 anos porque ele notou que a gente não se parece em nada. A gente não... A gente tem muita coisa que a gente não bate. Eu falei, com 30 anos, você percebeu isso agora? Eu tenho 12 anos casado, a minha esposa nunca foi parecida comigo. E o fato de dar certo é a gente não ser parecido. Se a gente fosse igual, imagina que chatice que era. Imagina que dificuldade ia ser se os dois fossem igualzinho. Imagina, os dois iam querer falar ao mesmo tempo. Os dois iam querer comer a mesma comida. E a gente é tão diferente que até nisso a gente dá bem. Ela gosta de coisas que eu não gosto. E por aí vai. O problema é que a gente fica tentando achar desculpa para ser bem educado demais, para ser doce demais, para ser fino demais, diplomático demais e estar apanhando. E com isso a gente vai deixando de frutificar. Martinelli, onde que eu percebo que eu estou vivo demais? A nossa vida, ela é constituída de corpo, alma e espírito. E essas três coisas têm que andar em equilíbrio. O teu corpo fala do dia a dia, fala do cansaço, fala da rotina, fala do estresse. A tua alma fala das emoções, rancor, ódio, amor e o meu espírito. O seu espírito é a única coisa que consegue te ligar a Deus. E essas três coisas têm que andar em equilíbrio. Quando se alimenta de mais uma, ela engole as outras. Como que eu posso entender? Como que eu equilibro? Como que eu faço essa equação? Deixa tudo por igual. E se puder, faz igual a gangorra, deixa a alma e o espírito nas pontas e põe o corpo no meio para conseguir equilibrar isso. E você vai ver como que vai dar certo na tua vida. A gente está vivendo um tempo de pessoas que estão morrendo, sufocadas, sufocadas dentro de si. A gente está vivendo um tempo onde as pessoas morrem em silêncio. E eu estou falando de morte natural, de morte física. estou falando de gente que não sabe perdoar, de gente que acha que tem razão em tudo, de gente que está morrendo, sufocada dentro do próprio corpo. de gente que está se matando e a gente nem sabe o porquê. A gente está vivendo um tempo tão difícil que as pessoas não estão conseguindo equilibrar mais isso. E como eu disse, a parte mais fundamental disso é você matar o tempo todo a tua carne, as tuas vontades. Martinelli, como que eu sei que eu estou vivo demais para frutificar? Quando a sua Netflix for mais importante que o culto, você precisa morrer mais. Quando o seu futebol, o seu time está jogando e você chega atrasado para falar com Deus, você está vivo demais. e pior, o seu time não paga nada para você. Quando a pornografia que você acha que ninguém está vendo, está tomando espaço no teu coração, você está vivo demais. Quando você olha para a menininha na rua e acha que ninguém está vendo, acha que você só precisa ser santo quando você está na igreja, pode crer, você está vivo demais. Um dia eu estava na rua e aí eu estou passando e a pessoa está passando do outro lado. Isso é um costume que cidade pequena tem. Cidade grande um passa em cima do outro e não vê. Mas cidade menor e Pouso Alegre ainda é pequeno. A gente anda na rua de cabeça levantada. Em São Paulo, cidades maiores, as pessoas andam. Eles não sabem nem que o prédio mudou de fachada, porque eles andam todo o tempo de cabeça abaixo. Mas em cidade maior, em cidade pequena, a gente anda olhando. E aí, quando eu estou andando, eu sou o tipo de pessoa que eu ando rápido, se eu estou com pressa, mas se eu estou tranquilo, eu sou a pessoa mais tranquila do mundo. Eu ando olhando para todo mundo, cumprimentando todo mundo. E aí, um dia eu estou andando ali pela comendadora, eu numa calçada, quando eu vi um amigo, né, e eu não posso falar o quê, mas ele é uma pessoa que se diz muito santo, muito evangélico. E aí, quando eu vi ele do outro lado, eu dei de querer cumprimentar ele. Quando eu levantei a mão para cumprimentar ele, já de longe, ele quase teve um torscolo com uma menina que passou com uma calça de academia. Na mesma hora, eu mudei de calçada e fui para a mesma calçada dele, para ele encontrar comigo de frente. E aí, quando ele terminou aquele 180 grau que ele deu para trás, ele voltou e deu de topo comigo. Eu não estava querendo acusar ele de nada. eu estava querendo mostrar para ele que nada é tão perfeito e tão escondido que ninguém possa ver. Quando ele virou de frente, que ele deu de topo comigo, ele, paz do senhor Martinelli. Eu falei, não vou nem te cumprimentar com a paz do senhor, se recupera aí da lesão no pescoço e faz o seguinte, não faz mais isso não. Isso é falta de respeito com a tua mulher, com as suas filhas, porque você tem filha da idade dela. E se um dia eu visse você fazendo isso com alguém da minha casa, ia ser pior para você. Ele ficou tão assustado e tão apavorado que ele falou, perdão, Martão. Eu falei, você não tem que pedir perdão para mim. Pior que eu é quem está te vendo lá de cima e você não esconde nada. O problema é que você está preocupado se eu vi. Você está tão preocupado se eu vi e está esquecendo de quem te vê o tempo todo. O problema nosso é que a gente está o tempo todo achando que está acima de qualquer situação, acima de qualquer coisa e pior, a gente está alimentando só aquilo que é nosso e com isso a gente vai deixando de frutificar. quem não morre por um prazer momentâneo nunca vai frutificar para viver para a eternidade. A gente tem que estar muito mais preocupado em quem a gente vai levar com a gente do que em apenas ir. A gente está muito mais focado na salvação individual esquecendo que Cristo morreu por todo mundo, veio para todo mundo, inclusive pela gente. A gente não pode esquecer que mais importante que você que teve a oportunidade de estar aqui, tem pessoas hoje que estão lá fora que precisam de você. Ah não, Martina, eles precisam de Jesus. Ué, e como que Jesus vai chegar lá? Se você não for, quem vai? por isso a mensagem de hoje fala de missão. Eu não gostava de ir ao hospital nem de sentir o cheiro, eu sentia o cheiro e passava mal. E a minha mãe toda a vida fez trabalho dentro do hospital. Um dia a minha mãe falou assim, vamos comigo, eu não tenho ninguém com quem ir. Eu falei, Deus me livre de entrar no lugar daquele. Três meses depois estou eu sendo internado. O lugar onde eu mais evangelizei, onde eu mais frutifiquei, foi dentro do hospital. O lugar onde eu mais vivi o evangelho de forma pura, simples, foi dentro do hospital. Não existe terreno mais fértil para frutificar do que cadeia, hospital. Esses lugares estão cheios de gente querendo ser semente. Mas no nosso egoísmo a gente acha que ir para o culto já resolveu tudo. a gente acha que a gente não precisa falar de Jesus dentro do nosso trabalho. A gente acha que a gente não precisa frutificar. A gente não precisa falar de Jesus dentro da nossa escola, dentro da faculdade. O nosso egoísmo nos impede de lembrar que nós fomos fruto da oração de alguém. E no processo natural a gente amadureceu, a igreja cobriu com a terra do conhecer, o pastor e todos que pregam estão jogando a água do espírito e adubando com a palavra, mas se você não morre para você nada vai nascer de dentro de você. Eu quando for falar de algo eu procuro entender melhor como é que funciona. E aí como eu ia falar de semente eu fui lá pesquisar para entender qual que é a... como que funciona. E aí eu fui entender que a semente para ela frutificar, para ela ser árvore, para ela dar fruta ela precisa morrer. Primeira coisa, ela tem que ser enterrada. Então ela vai para um ambiente que ela é desconfortável para ela. Você só vai frutificar quando a coisa ficar desconfortável para você. Lembra que eu falei que foi dentro do hospital que eu fui frutificar? Eu entendi também que no momento em que ela está lá debaixo da terra ela está sendo pressionada. Muitas vezes os problemas, as aflições e tudo que está acontecendo na tua vida está te pressionando a frutificar. Só você não entendeu isso. E quem não entende isso vai ser pressionado a vida toda. E até que você como semente se rasgue e de dentro para fora possa germinar. E dali de onde ela está até romper o solo ela tem que se esforçar muito ela tem que batalhar muito para sair para o lado de fora. E aí ela depende de clima de situações de um tanto de coisa para que ela cresça. Tudo isso a igreja te dá. Mas depois que está em pé frutificar é algo natural e obrigação para você. Amém? É difícil até dar uma glória a Deus, né? Amém. Quantas sementes a gente encontra? Deixa eu fazer um negócio aqui. Vânia, me dá... Vânia, vem cá. Fica mais fácil estar aqui pertinho. Pode vir. Chega aqui do lado aqui. Assim como Jesus fazia lá, vamos tentar deixar bem claro a história aqui. Falei o tempo todo de mangueira, depois do almoço eu vou comer essa manga, então trata ela com carinho. Vamos dividir. Aqui na mão do Cunha tem uma manga, né? Levanta aí, Cunha, para o pessoal que está mais lá no fundo ver. Ô, Cunha, quantas sementes tem aqui dentro? Nenhuma. Tem uma semente ali. Sim. Quantas árvores tem aqui dentro? Uma árvore. Uma árvore? Então é fácil. Dentro do fruto tem uma? Vamos lá, eu preciso da ajuda de vocês. Dentro do fruto tem uma? Dentro de uma semente tem uma? Uma árvore. Ô, Cunha, quantos frutos tem dentro dessa semente que virou a árvore e que frutificou? Muitos. Quantos? Dá um número. 500. Vocês acham que tem 500 ou tem mais de 500? Se você for fruto ou se você for semente ou se você for árvore, você tem que entender que tem um monte de fruto aí dentro de você. O problema é que se você não for pressionado, não germinar, não virar árvore e não frutificar, você nunca vai ficar sabendo. Quando a gente é só fruto, a gente está bonitinho aqui no culto, né? Está aqui bonito, bem vestido, né? E tudo mais. Mas a gente não entende que isso que as pessoas estão vendo aqui, uma hora ou outra vai sumir. Aquilo ali vai acabar. E aí você vai ser só isso aqui, ó. E aquela fase, aquele momento que você está mais próximo de frutificar. Toda vaidade vai dar lugar à semente. E quando você for plantado, quando você for pressionado, quando você se rasgar e de dentro para fora nascer aquilo que Deus falou que você já seria, você vai começar a frutificar. O problema é que a gente não entendendo quantos frutos em potencial a gente tem para dar, a gente se contenta em ser fruto, em ser só semente, em ser só árvore e não frutifica nunca. E se você não frutifica, fica difícil o evangelho crescer, fica difícil até o pastor sair da casa dele todo dia para chegar aqui e olhar para a tua cara e entender que você é só árvore, que você é só fruto, que você é só semente. Porque a impressão que dá, agora estou falando por ele, depois se não for ele me desmente aqui, mas é muito frustrante entender que a gente tem uma igreja cheia de árvore, mas que ninguém está frutificando. e eu demorei a entender isso, você não é obrigado a entender isso só com essa mensagem, não. Pode voltar lá, Cunha. Pode levar. Pode levar. Leva lá. E aí, quando a gente entende isso, eu fui entender isso já com vinte e tantos anos, mas do dia em que eu entendi isso, eu entendi quanto tempo eu tinha perdido deixando de frutificar. hoje eu não perco oportunidade nenhuma para que isso aconteça de forma natural na minha vida. Se eu te convidasse hoje para um churrasco e eu falasse para você assim, convida quem você mais ama para estar com você. Vai ser um churrasco, só picanha argentina, só coisa boa. Na mesma hora, eu não precisava nem terminar de falar, você já tinha aceito o convite, você já tinha na cabeça quem você ia levar. O evangelho é muito melhor que picanha, é muito melhor que o meu convite e muitas vezes a gente não lembra de ninguém, não convida ninguém e aí a gente vai deixando de frutificar. Que a gente possa entender que melhor que ser fruto, melhor que ser semente, melhor que ser árvore, é ser uma árvore frutificando o tempo todo, em época e fora de época. Porque essa, quando Jesus passar, ele vai poder colher esses frutos e com certeza ele vai se alegrar com a tua vida. Amém? E aí Obrigado.